Olá, muito bom dia. No último programa da Semana da Mulher, hoje vamos conversar sobre educação sexual. Você sabia que a forma como o tema da sexualidade é tratada em sala de aula pode proteger as meninas contra abusos e violência? Mas será que as nossas escolas e professores estão preparados para discutir o tema abertamente? Os nossos convidados para conversar sobre o assunto são o professor de biologia do Cefete, Samuel Gonçalves, e Cida Lopes, que é sexóloga e educadora sexual. Nos últimos meses, nós vimos os casos de estupro dentro das universidades se multiplicarem. Talvez o número de agressões nem esteja crescendo. É possível que elas sempre tenham acontecido e só não eram denunciadas. Bom dia, gente. Bom dia. Quer dizer, para a gente chegar, dar poder para uma jovem estudante, uma mulher, denunciar, que a gente está começando a ver agora, a gente tem que ensinar para ela desde pequena que ela é dona do corpo dela, do que o corpo dela é, não é isso? Isso. É, eu acho que é importante, isso é construído desde criança, desde que a criança nasce. É papel da família dar esse tipo de informação, porque os pais ficam pensando, ah, ela é muito nova, ela não vai entender. Mas a criança entende, não é só a linguagem, a criança entende pelo gesto, como os pais procedem, como os pais se relacionam, o que é natural, o que é proibido. Então, essa informação, que é uma informação que é mais delicada, mais sigilosa, ela tem que ser aberta. A criança tem que saber diferenciar um carinho, um abuso, uma brincadeira, porque aí ela vai ter a possibilidade de falar para a mãe, de falar para o pai, né? Porque senão, muitas vezes, isso fica se repetindo, porque a criança não tem saída, ela não sabe para quem que ela pode pedir socorro. E isso é muito comum de acontecer. E a gente, quando vê lá no currículo das escolas, né, educação sexual, fala, ah, que coisa boa, né? Mas eu acho que, na maior parte das vezes, fica ali na fisiologia, né, do corpo. Exatamente. Infelizmente, na maioria das escolas, né, que eu tenho contato e conheço pessoas que, outros professores também lecionam, a educação sexual não é trabalhada. É trabalhada, basicamente, a reprodução. Então, a fisiologia da reprodução, como você mesma disse, né, e esse conteúdo de educação sexual, o assunto, né, a temática da sexualidade, era para ser obrigatório. E não somente das áreas da biologia. Na realidade, isso é um tema transversal, né, que o MEC obrigaria, né, ou pelo menos sugeriria que os professores todos trabalhassem. Todas as áreas deveriam trabalhar a sexualidade. E acaba sobrando para os professores de biologia. Ah, não, deixa para a aula de biologia que o professor vai falar disso. Mas eu acho que é importante também definir, deixar claro o que é a sexualidade, quando a gente está falando, né? Porque os pais, e muitas vezes também muitos educadores, porque eu acho que você, como professor de ciências, você tem um conteúdo que é um conteúdo específico da fisiologia, anatomia, como o útero funciona, qual que é a função. Agora, falar de sexualidade é muito mais falar disso, né? É falar das angústias, é falar do medo, é falar das inseguranças, é falar do afeto, né? É falar da violência, é falar da prevenção, é falar da autonomia desse corpo. É falar de... pode passar, assim, várias aulas sendo aula de sexualidade sem ter que falar da relação sexual. Pensar que relação sexual ou sexualidade é relação é limitar demais o conteúdo, né? A sexualidade é vida. O que vale para o sexo vale para a vida. O que vale para a vida vale para o sexo, né? Então, eu acho que isso é preservar o vínculo, é saber essa pessoa se respeitar, é saber qual que é o limite dela, como que ela vai tratar o outro. Eu acho que isso é essencial para o nosso dia a dia, né? Ah, quer dizer, mas é tão amplo... Muito! ...que muita gente vai ter dificuldade em tocar nesse assunto, porque toca nas próprias dificuldades. E os seus próprios tabus. Lógico! A sexualidade acaba sendo um tabu para muitas pessoas, né? Até mesmo no meio acadêmico, até mesmo entre os próprios professores de biologia, às vezes a gente percebe uma certa resistência em tratar desse tema. Cada um, obviamente, com sua vivência, com sua possibilidade, com sua disponibilidade para tratar disso. Mas a gente tem que lembrar que andando na rua a gente lida com a sexualidade. É só você observar que quando uma mulher passa, e como o tema do nosso programa é exatamente esse, o empoderamento feminino, quando uma mulher passa, vários homens olham. E não somente olham, eles falam, eles assoviam, uma série de... Passam a mão. Passam a mão, encostam, né? É uma série de assédios que acontecem diariamente, e isso é uma expressão da sexualidade daquele homem. E por que esse homem está agindo dessa forma? Será que ele está agindo de uma forma correta? Ou ele está seguindo um preceito, seguindo uma norma, uma coisa que foi normalizada pela sociedade? Como manifestação dele, né? Como manifestação da sua própria sexualidade. É. Exatamente. Será que isso pode ser considerado como normal? Ou será que a gente está vivendo tempos em que a gente tem que realmente refletir se isso está correto? Né? E eu posso dizer com bastante experiência, isso não está correto. Esse machismo, essa ideia de que o homem é superior, essa ideia de que o homem pode cantar uma mulher na rua, que ele pode passar a mão, que ele pode se aproximar dessa mulher, não é uma coisa ilegal. E eu venho fazendo esse trabalho, especificamente nesse ano eu comecei com isso, lá no Cefete, de esse empoderamento das mulheres, das minhas alunas, né? Na tentativa de mostrar pra elas que esse machismo que está intrínseco na nossa sociedade não é uma coisa boa. Então, assim, você não precisa levantar bandeiras do feminismo, né? Mas você precisa entender, e isso falando para as mulheres, as mulheres precisam entender que quando um homem as agride, né? Quando ele fala, quando ele assedia, quando ele assovia na rua, isso não é uma coisa que deve ser aceita. Na realidade fica parecendo assim, ah, que bom, essa mulher está sendo assediada, ela tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Ah, que bom, alguém está falando que eu sou linda, que eu sou gostosa. Isso não é uma coisa legal, né? E apesar da gente, de eu tentar fazer o empoderamento feminino, eu percebi que eu gerei uma discussão e uma reflexão pelo lado dos meninos também. Isso foi muito interessante. Vários homens me procurando, né? Vários alunos meus me procurando, eu dou aula para o ensino médio. Então, vários alunos de ensino médio me procurando, falando, nossa, professor, eu realmente estava, e a expressão era essa mesmo, eu estava agindo como um babaca. E agora você está me falando isso, que eu não devo agir como essa pessoa, como esse opressor, e eu estou refletindo mais nas minhas ações. Quando passa uma mulher, caso esse homem seja heterossexual, passa uma mulher, ele olha, ele aprecia, mas ele se contém. Ele segura o seu impulso sexual, ele segura a questão selvagem da sexualidade masculina, né? Porque a testosterona nos dá esse ímpeto visual. Realmente isso é um fator biológico. Mas socialmente isso pode ser bloqueado, isso pode ser modificado, pode ser realmente reduzido. Para que as mulheres não se sintam coagidas, né? Humilhadas por causa de um assovio. Para os homens é só um assovio, para a mulher não é. Agora, nós estamos falando aí já de uma idade que eles já são capazes de fazer essa reflexão. Exatamente. Agora, para serem capazes disso, né? Quer dizer, de reconhecer a própria sexualidade, né, Seda? E das meninas dizerem, olha, tem um limite. Isso tem que começar muito antes, né? Muito cedo. Eu acho, quer dizer, eu sou educadora sexual, eu sou sexóloga, então no consultório praticamente eu atendo mais a questão da sexologia. Então, atendo casais de 30, 40 anos, pessoas, né? Individuais, de qualquer idade. Mas eu acredito, como educação, como educadora sexual, esperar chegar a criança, né? Chegar na adolescência para começar a conversar abertamente sobre isso, nós estamos chegando tarde. Né? A educação sexual, ela é... Porque a sexualidade, ela acontece antes dessa criança nascer. Quando vai preparar o quartinho da menina, preparar um quartinho do menino, o mundo já está sendo preparado para esperar essa criança que está chegando. Né? Então, isso tudo tem um simbólico que isso vai fazer parte dessa... Da construção desse conceito que essa criança vai ter. Então, poder falar disso de uma forma natural e dar essa segurança para essa criança que está ainda desarmada. Não ter vergonha de perguntar sobre qualquer dúvida que ela tiver, independente se não tiver lógica, se não tiver lógica, se tiver engraçada, se não tiver engraçada. Mas essa criança poder ser livre é a possibilidade de realmente ela construir um conceito mais real, mais adequado. E a forma única dela se proteger. Com certeza. E isso começa por ela conhecer o corpo dela? Com certeza. Com certeza. O corpo e os impulsos, né? Ao mesmo tempo, né? E começa também da gente tratar a sexualidade e o corpo da criança de uma forma normal. Uma coisa muito interessante. A gente coloca apelidos nos órgãos sexuais das crianças. Né? A gente não fala pênis e vulva. A gente fala, é... Passarinho e perereca. Passarinho, pelililil, né? E a gente fala, sei lá, a pepeca, a pererequinha. Por quê? Não existe um apelido pra mão. Você ensina a criança que é a mão dela, que é o pé, que é o olho. Por que que o órgão sexual tem que ter um apelido? Porque já começa o tabu. Já começa que aquilo não é normal. Eu não posso falar aquela palavra. Aquilo não é adequado. Por que que não é adequado? Faz parte do corpo. Deveria ser tratado de uma forma super natural. O seu pênis está de que jeito? Tá doendo? Tem uma ferida? Por que que eu não posso falar isso? Eu falo, a mão tá machucada? Por que que o pênis não pode estar machucado? Então a gente tem que tratar isso de uma forma muito natural. E começa em casa. Então quando eu vejo os meus alunos chegando, com um conhecimento internético, digamos assim, né? Aquele conhecimento que chega de uma forma avassaladora, mas sem um fundamento científico. Sem uma ideia correta sobre muitas coisas. Aí você tem que desmistificar uma série de conceitos errados. Uma série de opiniões preconceituosas que vem da internet. Então é ótima, mas tem uma série de problemas. Agora, para os pais darem conta de fazer isso, Cida... É outro trabalho que tem que fazer com eles. Eles próprios tem que estar bem resolvidos com a sexualidade deles. Eu acho que é resolvido com a sexualidade, eu acho que isso é quase impossível. Com essa história que nós temos, mas o mundo não começou hoje, dia. Dez, hoje é dia dez? Onze. Onze. Pois é. Então, nós somos fruto dessa história, né? A gente, eu falo que a gente é filho de uma liberdade que parece que está todo mundo tendo mais facilidade de falar, mas nós somos neto de uma repressão que nos comanda, que nos domina, que ainda nos paralisa, que ainda... E aí todos os nossos conceitos distorcidos, negativos em relação à sexualidade, ele é presente na criação, na educação que é dada. Os pais, muitas vezes, ele tem, quando eu faço palestra em escolas, qual é a maior dificuldade? Eu acho que os pais têm quatro perguntas, o adulto em geral, né? Porque muitas vezes os professores que estão na sala de aula são os pais que estão em casa, né? Então, um professor que é de ciências, se ele não tiver esse conceito mais elaborado, ele vai dar o que é a função do útero, mas não vai falar sobre sexualidade. Não vai abrir pra essa criança, pra esse adolescente falar da angústia dele, porque isso vai mexer com a angústia dele também, né? Então, nós não respondemos, não é porque a gente não sabe a resposta, é porque a gente não sabe o que que é, como que eu vou bancar aquela informação que eu estou passando. Porque vai voltar, né? Os pais, muitas vezes, não falam em casa o que que é sobre sexualidade, mas na hora que sabe que a escola está trabalhando, ele quer saber o que que é que está sendo falado. Porque ele quer saber o que vai sobrar pra ele, porque você está abrindo uma porta que muitas vezes eu não queria, né? Então, as coisas são muito complexas. mas ter, abrir, a escola abrir pra criar um espaço pra esse pai também ser acolhido, porque eles também estão perdidos, não são só os filhos, eles também estão perdidos, eles também estão pedindo ajuda. Não dá pra exigir que ele tenha um relacionamento com os filhos de uma forma tranquila, de uma educação tão distorcida do jeito que nós tivemos. Ele também teve. Tá, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra continuar conversando sobre educação sexual e empoderamento de meninas. Tchau, tchau. Hoje nós estamos conversando sobre educação sexual e empoderamento de meninas, e a gente falou no primeiro bloco como é tão importante que a sexualidade seja tratada em casa e nas escolas. Mas, a gente estava conversando aqui no intervalo, a questão é, professores, profissionais de saúde, não são preparados pra falar sobre isso? Não, não são. Não, não existe, eu não posso falar não existe, né, mas é raríssimo os cursos de formação, né, terem a disciplina de educação sexual, ou mesmo de sexologia, né, porque vai praticamente a mesma coisa, você vai tratar aspectos diferentes, mas tratando o mesmo tema, né, então um curso de pedagogia que formaram educadores, normalmente não tem a disciplina de educação sexual. E quem se forma na área de ciências, biologia? Também não. Também não. Então, eu, obviamente, na faculdade eu tive aula de anatomia humana e fisiologia humana, mas, por exemplo, na faculdade de educação eu não sei agora, né, pode ser que eu tenha alguma disciplina relacionada. Mas até o momento que eu me formei, a gente trabalhava basicamente questões pedagógicas, didáticas, mas nunca um jeito de trabalhar a sexualidade, ou como lidar com o problema relacionado à sexualidade em sala de aula. Então, eu faço isso de atrevido mesmo. Pois é, e aí, o pouco que você começou a inovar nisso, você já começou a ter retorno das alunas, principalmente, de casos de abuso que elas não tinham aqui em comunicar. É, na realidade, desde 2002, quando eu comecei a lecionar, eu já sempre trabalhei sexualidade, impressionantemente, em todas as séries, todos os anos que eu trabalhei, eu trabalhei essa temática. Mas esse ano, especificamente, não sei porquê, talvez alguma inspiração, eu mudei o foco. Porque eu realmente ia para uma sexualidade mais voltada para a relação sexual. Trabalhar muito a questão da identidade de gênero, da orientação sexual. Isso também é trabalhado, eu também faço esse trabalho ainda. Mas esse ano, eu mudei o foco. Eu comecei com a questão do assédio e de relacionamentos abusivos. E o resultado foi impressionante, foi surpreendente. Porque as meninas se sentiram à vontade, se sentiram empoderadas, literalmente, e relataram alguns abusos, até às vezes na própria sala de aula, para que todo mundo ouvisse. E eu fazia as perguntas em todas as salas. Qual das meninas aqui, hoje, foi assediada antes de chegar à escola? Todas. Então, todas. Ou era no ônibus, ou algumas foram no dia anterior, mas era no ônibus, era na própria casa. Na própria instituição de ensino, nos corredores, antes de chegar na sala de aula, ao entrar na sala de aula. Então, os próprios colegas assediam. E é tudo normal, normalizado. Como comportamento normal, né? Como se fosse tudo de boa. Como elogio, como... Eu acho que é interessante fazer essa criança, essa criança, esse adolescente, refletir sobre isso. Porque, muitas vezes, isso é encarado realmente como elogio, né? É encarado... Você vê, por exemplo, eu vejo as meninas falando assim... Ai, gente, que vontade de receber uma cantada. Ah, então passa na frente de construção, quando eu estou precisando de levar meu ego. Então, isso é uma coisa que é alimentada, né? O significado que cada pessoa vai dar para a experiência que ela vive, isso é diferencial. Porque tem gente que provoca isso mesmo, assim. Como se fosse valor. Mas é porque ela não tem uma outra forma de pensar. Ela não tem uma outra forma de... Ou não sabe, não aprendeu ainda uma outra forma de mostrar outros valores que ela tem. Então, ela se apega nisso, como ela ainda estivesse sendo desejada, como se estivesse sendo elogiada, como se ela estivesse sendo reconhecida pelo corpo que ela tem, né? Então, são valores que são distorcidos e que, muitas vezes, são alimentados. Quer dizer, mas dessa cantada para agressões, violências... É outra coisa, né? É um caminho que vai rápido e se elas não puderem contar com algum espaço, como eu tiver na sala de aula. Para falar, para depois se tratarem, para buscar uma terapia, para fazerem denúncias do que ainda estão sofrendo. Depois, na vida adulta, vão ter que procurar um sexólogo, porque não dão conta mais de lidar com a sexualidade, né? É, e os traumas são criados nesses momentos, né? Então, eu comento muito, assim, que para um homem, um fio-fio é somente um fio-fio. Mas quando ele faz essa cantada para uma mulher que está passando na rua, ela se recorda de todo um passado de assédios. De uma passada de mão, de uma encochada que a gente fala no ônibus, de alguém que se aproximou de uma forma esquisita, de uma fala no ouvido que não foi muito bem, que ela não gostou. E uma coisa muito curiosa é assim, se incomodou, é porque tem problema. Se a mulher se sentiu incomodada minimamente, é porque existe um problema para ela. E ela tem que ser respeitada por achar que tem um problema. Não é vitimismo, não é o famoso mimimi que estão falando por aí. Ah, a mulher fica cheia de mimimi. Ah, essas feminazes. Essa terminologia tem que ser cortada do nosso vocabulário. As mulheres estão lutando pelos seus direitos. Estão lutando por respeito, por aceitação. É uma coisa que eu até postei ontem no meu Facebook. Agora tudo é mimimi, agora tudo é machismo, agora tudo é assédio, agora tudo é homofobia. Não, sempre foi. Só que agora as pessoas que estão sendo oprimidas estão levantando a voz. Estão criticando quem as oprime. Então é o momento, nós estamos vivendo, apesar de realmente termos uma educação voltada para essa ideia retrógrada da educação sexual, a gente está num momento muito bom agora. Que as mídias permitem que a gente discuta isso. Canais do YouTube discutem isso todo dia, machismo e feminismo. E não é para falar mal do feminismo. O feminismo está aí para empoderar essas mulheres. Feminismo não é para a mulher ficar sem depilar. Não é isso. Isso é minimizar, fazer esse movimento ficar uma coisa tão pequena, tratar como lixo o movimento. Não é isso. A questão é buscar a igualdade no dia a dia. É a mulher estar andando na rua e ninguém ficar assediando ela. Assim como o homem pode andar na rua e ninguém assediá-lo, por que a mulher tem que ser assediada todo dia? Por que tem que ser assim? Agora, como é que a gente faz, Cida? Eu queria que a gente falasse disso, assim, antes que o nosso tempo acabe. Como é que a gente faz para pegar essas meninas e fazê-las tomarem posse do próprio corpo? Primeiro elas terem com o próprio corpo uma relação que depois ela vai conseguir limite para o outro. Eu acho que dá esse poder para ela desde criança. É uma criança não se sentir menos amada porque ela é menina e o irmão é menino. Porque por ela ser menina, ela tem menos possibilidades. Por ela ser menina, ela tem menos valor. Ela é menos capaz. Ele tem privilégios porque ele é menino. Isso é construído. Mesmo se não tiver irmão, tem primos, tem outras referências masculinas. Então, como isso é construído e essa criança vai aceitando e vai acreditando da capacidade dela a partir das referências que ela vai tendo, das experiências que ela vai tendo. Então, o papel da família, do pai, da mãe, das pessoas significativas é essencial para a formação dessa criança. Porque ela está desarmada. E ela precisa dessa aceitação do pai. Ela precisa desse amor da mãe. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer. A criança deixa de fazer as coisas. Não é porque ela deixou de gostar. É porque eu preciso que meu pai fique feliz comigo. Então, essa fase é uma fase que a criança vai introjetando sem nenhuma censura. Então, o importante é tanto as escolas, porque cada vez os meninos estão indo cada vez mais cedo para as escolas. Então, tem o papel da educadora e tem o papel da família. De dar esse poder, de dar essa autonomia para essa criança. Para ela se sentir valorizada. Porque nós só cuidamos, só amamos as coisas que são significativas para a gente. Então, eu só vou achar que o meu corpo merece respeito se ele tiver valor para mim. Porque se ele não tiver valor, eu dou de graça para qualquer pessoa. Então, é. Que tanto que eu me cuido. Que tanto que eu coloco limite. Que tanto que eu não preciso agradar. Que tanto que eu sei. E isso é independente da idade. A criança, ela tem a capacidade, dentro das experiências dela, da vida dela, do que ela vive. E ela tem a possibilidade de já começar a desenvolver o que é que é sim e o que é que é não. O que é que eu quero, o que é que eu não quero. O que é que eu posso, o que é que eu não posso. O que é que eu permito, o que é que eu não permito. Então, isso é dar essa possibilidade. Para o ver a ser que essa criança construa um conceito positivo dela, para ela poder se defender. Uma coisa que eu vejo também, que favoreceria esse aspecto em casa, é literalmente a abertura do diálogo. Com certeza. É manter esse canal aberto com os filhos. É conversar sobre tudo. Absurdamente, absolutamente sobre tudo. Então, passou uma... Tem uma propaganda na televisão de cerveja, com uma mulher, que basicamente aparece o seio dela, é comentar com seus filhos. Essa propaganda está objetificando essa mulher. Essa mulher está sendo tratada como um objeto. E isso não está correto. Então, essa fala e perguntar para a criança, o que você acha daquela propaganda? E elas vão, obviamente, de determinadas idades, elas vão dar opiniões diferentes sobre aquilo. E vão levar essa informação para os seus grupos, para a sua escola. E quando alguém falar, olha, o seio daquela mulher, eu falo, não, peraí, você está fazendo essa mulher de objeto. E na sala de aula, como é que abre esse espaço? Aí, a criação do diálogo também. Então, eu criei... Tem que abrir o currículo à força? Tem, tem que escancarar o currículo, né? Na realidade, eu criei um sistema bastante interessante, que é o sistema de perguntas e respostas. Então, eu dou papelzinho para os alunos. Quer dizer, eles pegam um papelzinho e escrevem qualquer pergunta que eles quiserem sobre sexualidade. Surgem assuntos comuns e assuntos um pouco mais complexos, né? E eu lido com isso de uma forma muito tranquila. E todo mundo deveria lidar dessa forma tranquila. Outros professores também, na minha instituição, fizeram a mesma coisa. Foi muito interessante que os alunos sentiram essa aproximação. Então, é a gente não colocar uma barreira quando uma pergunta que, às vezes, pode parecer muito complexa para mim, eu simplesmente posso responder, não sei agora, depois eu te respondo. Mas buscar aquela informação realmente. E os professores vão ter que nadar contra a corrente, né, Cida? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que tem espaço, sabe? Eu acho que tem espaço, tem uma carência, tem uma necessidade. E acertar a gente não vai acertar sempre, né? Mas eu acho que qualquer atitude, qualquer iniciativa que essa escola tenha, é uma possibilidade dessa criança ser acolhida. Dessa criança acreditar que o que ela pensa, as dúvidas dela, não é uma coisa só dela. Que ela vai se identificar com várias outras. E isso legitima... Dá, eu acho que o princípio, né, o fim da dúvida é o princípio da paz. Né, a gente abrir esse espaço para essa criança conversar sobre tudo, é realmente dar a possibilidade dela se sentir muito mais segura. Porque eu brinco, por exemplo, nas escolas com os pais, e falo, olha, se vocês forem fazer um bolo, como você vai se sentir mais segura? Se você souber a receita do bolo ou se você não souber a receita do bolo? É básico, gente. Não precisa de muita confusão. Nós somos básicos no nosso dia a dia, né? E a criança fala do dia a dia dela, né? Então, eu acho que é importante ter esse espaço para elas poderem falar. E para as denúncias aparecerem, a gente... Lógico. Cuidar, combater, tratar quem precisa ser tratado, né? Exatamente. Cida, queria muito, obrigada. Queria ter um beijo para você. Obrigada, Samuel. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Para você também, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho